Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal, eu já vim trazer para vocês um vídeo muito bacana de um aplicativo que vai te ajudar aí para caso você esteja se planejando já numa situação na qual você esteja perdido o celular, tenha perdido o celular e você vai poder encontrar o celular com esse aplicativo apenas apitando, no caso você vai poder assobiar e vai encontrar o seu celular, ok? Com esse aplicativo aqui, muito bom e que como sempre o link dos aplicativos vai estar na descrição do vídeo, o link do aplicativo vai estar na descrição do vídeo. Pessoal, me desculpem, eu já estou meio esbogado, então, perdão aí. Você vai aceitar aqui, tá? Clicando aqui para aceitar a política de privacidade, clicou aqui, marcou, clicou em aceitar e você vai dar um iniciar. Aqui agora você vai dar um permitir e agora você escolhe o som de resposta, tá? No caso, vamos clicar aqui para minimizar, assobia. Eu não vou assobiar, tá, pessoal? Mas eu não sei assobiar. Mas ele já gravou aqui e aí agora é só você clicar aqui para minimizar. E aí agora você pode desligar o celular normalmente e botar em qualquer lugar. E aí com o seu assobi você vai encontrar o celular, ok? Esse era o nosso vídeo de hoje, até o próximo vídeo.